Música Daí galera, tudo beleza? Aqui quem fala é o Prats E sejam todos muito bem vindos a mais um novo vídeo Hoje estou aqui pessoal, novamente no GTA V Pra mostrar pra vocês mais um easter egg E o easter egg de hoje vai ser sobre o Google, beleza? Antes de tudo eu queria falar que eu vi, beleza? Um vídeo falando sobre esse easter egg no canal do MegaBR Gameplay Porém também no canal dele eu vi que ele fez vários vídeos sobre outros easter eggs Que muitas pessoas fizeram um vídeo antes E ele não citava o número das pessoas, não dava crédito das pessoas Então se caso ele esteja vendo esse vídeo aqui Eu quero dar um recado pra ti Cara, é sempre bom dar o crédito das pessoas, beleza? Eu encontrei lá no teu canal vídeos sobre easter eggs que o Yoshi encontrou Até sobre um que eu encontrei, até sem querer Então tipo, cara, eu sei que tu tá começando agora no YouTube Então vai essa dica, beleza? Não pega o trabalho dos outros e fala que foi tu que encontrou Porque tipo, sempre quando eu encontro alguma coisa aqui quando eu tô jogando Algum easter egg Eu sempre procuro no YouTube antes pra ver se eu fui mesmo o primeiro a encontrar o easter egg Pra daí sim eu falar Ah, ó, encontrei tal easter egg, pessoal Se realmente eu ter sido aquela primeira pessoa que encontrou Mas quando eu vejo o vídeo de alguém na internet que já encontrou esse easter egg Eu cito o nome da pessoa e coloco o canal dela aqui debaixo, na descrição, bem de boas E isso que eu vou fazer contigo, cara, beleza? Então é isso, espero que eu tô aprendendo, tá? Não quero dar lição a ninguém Só acho que se não fosse pela pessoa que encontrou o easter egg, né? Eu não estaria tendo conteúdo aqui pra trazer pro meu canal Então é isso daí, vamos lá pro easter egg A localização pessoal do easter egg é logo aqui no mapa, perto dessa Amunation, beleza? Parece mais até mais aqui em cima Então vamos subir aqui Por esse estacionamento loucão Aqui vamos pro segundo andar Só tem dois andares aqui, se não me engano É só tem dois andares Daqui já dá pra ver bem o easter egg Beleza? Então, vamos chegar um pouquinho mais perto Como eu tava dizendo, pessoal Esse easter egg aqui é do Google sim, tá? Daí o pessoal deve estar se perguntando agora Pô Prats O easter egg só é do Google porque tem um G e um O? Não é só por isso, pessoal O que mais me chamou a atenção nesse easter egg É o seguinte Como vocês podem estar vendo aí, eu vou botar uma imagem, beleza? Do lado aí Mostrando a logo do Google Comparando com essa daí E vocês vão notar uma coisa, pessoal Que a única coisa que acontece De diferente entre essas duas logos São duas coisas, na verdade Esse Ozinho aqui, ele tá por dentro do G No original não é assim, né? E as cores estão invertidas, pessoal No site do Google O G é azul E o O aqui é vermelho Então isso já deixou mais aqui Na cara, né? Que é um easter egg referente ao Google Só que daí, claro, a Rockstar inverteu as cores Então, não é só por causa do G e do O Mas sim pela inversão de cores Vocês estão vendo aí que as cores são iguais Né, pessoal? Então tá aí Um easter egg super foda Espero então, pessoal Que vocês tenham gostado desse vídeo, beleza? Eu vou deixar o vídeo aí Do Mega BR Gameplay Na descrição do vídeo Pra vocês poderem ver o vídeo dele Então é isso Não se esqueçam de dar aquele joinha Favoritarem o vídeo também E se caso ainda não forem inscritos no canal Se inscrevendo no canal Valeu, pessoal Até mais Um grande abraço E fui!